Conjuntos e vestidos, então não vai peças avanças E é um kit do 1 ao 10, da grade do 1 ao 10 Então não vai pecinha de bebê Aquela grade que todo mundo ama, todo mundo procura por essa grade do 1 ao 10 Chegou aqui hein pessoal, lançamento da Marlã Essa caixinha ela vai com 30 pecinhas Apenas entre conjuntos e vestidos, como eu falei pra vocês Sendo uma média de 50% no masculino e 50% no feminino Então ele é um kit bem divididinho pessoal Vai tanto as peças masculinas, quanto as femininas E de uma beleza que eu não preciso nem falar pra vocês né E a qualidade Marlã que vocês conhecem A Marlã é um dos kits mais pedidos aqui do Atacado Vitória E quando chega, não demora pra esgotar pessoal Todo mundo ama esse kit, ele vale super a pena Ele é um kit que vai 90% das peças de conjuntos e 10% de vestidos Então pessoal, esse kit da Marlã, ele tá valendo E agora nós vamos pra novidade de Marlã Juvenil Isso mesmo gente, as peças tamanho grande São aquelas peças que são mais pedidas aqui pra nós Dentre os vendedores E olha só, o kit da Marlã é só conjunto e vestido Numa grade maravilhosa pra vocês E gente, a gente tem o catálogo todo ó Assim que você efetuar sua compra Por ser coleção nova Nós temos todas as peças disponíveis pra você Essa salopete, não tá incrível? Adquira o seu kit pra você levar ela E agora nós vamos passar as peças pra vocês Ó, pra vocês verem Olha só, a gente tá começando aqui ó Com esse mesmo conjunto Alternando somente as cores Ó Então as peças que tem no catálogo Você pode receber no seu kit Agora nós vamos passar um pouquinho das peças pra vocês Gente Então é coleção primavera-verão 2021 As peças que nós vamos passar pra vocês São exatamente as peças na qual você vai receber Isso mesmo Você vai receber essas peças que nós estamos passando, tá? Então já dá pra você fazer a divulgação aí, né? E divulgando os modelinhos na qual você vai receber Esse kit, então, ele vai dar grade pra vocês saberem Do 10 ao tamanho 16, tá pessoal? Então Marlan Juvenil